Tudo bem com vocês, gente? Acabei de acordar, gente. Trabalhei tanto, trabalhei tanto E esses dias, gente, eu tô trabalhando à noite e eu tô com os olhos vermelhos, gente, olha Nossa, que os olhos é isso? Não dá pra ver direito não, né? Gente, quero abrir meu cofrinho de caixa de bombom Olha só, que eu vi juntando aí, gente Passando um dia sem gastar nada com besteira Olha, gente, caixa de bombom, né? Eu vi juntando um dinheirinho aqui dentro, gente Quero mostrar pra vocês, tá? Quanto consegui juntar aqui dentro, tá, gente? Eita, adoro popar, gente Uma caixinha de bombom Não é de chocolate, mas é de dinheiro aqui dentro, gente E quero compartilhar com vocês, né, gente? Talvez eu vou abrir hoje, talvez eu vou abrir amanhã, tá, gente? Porque eu tô com sono, preciso dormir, tá? Olha só, chega, tá balançando Hehehe Tá balançando Obrigado.